Mãe. 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 . . . . . . And we're done. We're in . . . Okay, thank you. . 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 Yeah, I know. . . Okay. . . Eu vou ver quantas vezes eu vou ter perdido, porque eu tenho que ter perdido. Eu vou ter perdido. Ok, eu vou ter perdido.